Fala Carlão, tá em todas, é a Grinchon, é Exposibu e assim como a Sociedade Rural Brasileira tá lá em Ribeirão Preto com a Grinchon promovendo a feira e através do seu Departamento Rural Jovem o Comitê de Liderança e Juventude aqui em Uberaba promovendo o oitavo Encontro Rural Jovem em parceria com a BCZ Jovem. Tá aqui do meu lado, Rivaldo Neto, coordenador da BCZ Jovem, coordenador da Rural Jovem. Rivaldo, que show de mente, hein? Muito bom, né Rodrigo? Superou as expectativas, já há oito horas a gente faz o Encontro Rural Jovem surgiu lá atrás uma iniciativa da Antiga Rural Jovem que era encabeçada por você, pelo João e pelo Bento então é muito gratificante poder continuar esse projeto e hoje nós tivemos mais de 1.500 jovens aqui com esses três referências do agronegócio, a gente fica bastante feliz com os clientes se acolhendo. Show de bola, viu? Tá realmente fantástico, a gente acompanhou a qualidade das palestras a gente tem aqui o ministro Roberto Rodrigues, ex-presidente da Rural, o Miguel Colocante, a Teca, você, o João Andrei foi realmente um nível de debate muito alto, né? Foi um nível acima da média dos outros eventos, a gente conseguiu trazer três pessoas de destaque muitos bons temas discutidos, né? A presença da mulher no agronegócio, gestão, carreira, as novas tendências então realmente superou muito a nossa expectativa, ficamos muito felizes. Show de bola, Fazu participando como sempre? Fazu, nossa principal parceira, né? Ainda bem, não podemos esquecer de maneira alguma e FTM e UniUbem são outras duas fortes parceiras. Show de bola, Rivaldo! Boa, esposa é boa pra você! Realmente tá fantástico, o presidente Arnaldinho tá fazendo um show de administração aí, né? Tá bacana, né? Tá bonito, né? Muito negócio, o povo de volta pra dentro da esposa é boa e a gente fica muito feliz. É isso aí, e aqui ó, a laresa não cai longe do pé, porque o Rivaldo Neto é filho do Rivaldo Júnior e também diretor aí da BCZ, né? Isso aí, show de bola! Obrigadão, gente! Valeu, Casteljão! Maravilha, esse Fala Carlão vai ficando por aqui, continua acompanhando todos os detalhes do AgroShow e dá esposa é boa nas telas do Fala Carlão e nas lentes do Super Cairo aqui no Canal Rural.